Olá, meu nome é Elaine Blaupazzini, eu sou consultora de beleza da Mary Kay e faço parte da coordenação do Núcleo Mulher de Negócios da Associação Comercial de Sorocaba desde o início e venho aqui fazer um convite para você, empresária, empreendedora, a participar conosco dos nossos encontros. Aqui nós fazemos troca de cartões, temos muito network, palestras para o autoconhecimento, então espero vocês!